O primeiro tênis com placa de grafeno do mundo é da Olimpicos. Conheçam todos os detalhes do Olimpicos Corre Grafeno, o primeiro tênis com placa da Olimpicos. Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Nós pedimos, e pedimos muito, e a Olimpicos atendeu. Olha só que bonito, você consegue ver aí de pertinho? Esse é o Olimpicos Corre Grafeno, o primeiro tênis com placa de grafeno do mundo e o primeiro modelo com placa de propulsão da Olimpicos. Vocês estão vendo que o cenário está um pouco diferente? Releve um pouco o áudio, um pouco a luz, porque nós estamos em São Paulo. Hoje é sexta-feira, esse vídeo está saindo a partir do sábado de manhã para vocês. Nós viemos para o lançamento desse cara aqui. Tem muita gente aqui em São Paulo para poder acompanhar de pertinho e conhecer esse tênis que eu já estou correndo com ele faz um tempinho já. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de enrolar, vamos mostrar todos os detalhes primeiro dele de pertinho, para você poder conhecer todos os detalhes do Olimpicos Corre Grafeno. E daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais sobre ele, beleza? Vai daí que eu já volto. Vamos lá? Olha só, de pertinho. Fala se não é a cor mais bonita que tem dos três disponíveis. Olha só. Parte de fora e a parte de dentro do calçado. Lindo, 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 lindo. Está sujo porque, pô, gente, estou usando ele tem um tempão, né? Não consegui parar de usar, na verdade, né? Mas vamos mostrar então os detalhes dele. Primeiro, esse cabedal diferente. O Olimpicos nunca tinha feito um cabedal desse. Os três modelos terão o mesmo cabedal, inclusive. Ele é uma tecnologia de monofilamento. Ele tem elastano. É super leve. Muito respirável. Olha só. Fininho. Confortável demais. É a tecnologia que eles deram o nome, chama Oxitec. Olha só. Você consegue ver lá dentro do tênis. Detalhe. Se você colocar uma meia preta, vai ficar um pouco escuro. Uma meia vermelha vai ficar de acordo com a cor da meia que você usar. Vai aparecer aqui. Você consegue ver meu dedo ali dentro? Olha só. E ele seca super rápido também. Muito rápido. Olha só. Por todo o calçado, ele é fininho assim. Muito durável também, tá? Você pode ver que não tem nenhum detalhe. Com mais de um mês de uso, olha. Olha como é que tá. É um tênis de performance. Tem contraforte? Tem contraforte. Tem contraforte. Muito importante. Pra ajudar na estabilização do calçado. Principalmente pra quem for comprar o seu primeiro tênis com placa. Nesse caso aqui, o grafeno. Olha que bacana. A própria pintura aqui, ela ajuda a ter um pouco mais de rigidez no contraforte. Tá vendo? Não é aquela peça, né? Mas já te dá um pouco de rigidez aqui no contraforte do calçado. A língua. É uma língua super fininha. Olha só. Acompanha todo o cabedal do calçado. E tem esses dois passadores aqui, ó. Pra ajudar ainda mais na hora de você fazer a amarração do calçado. Pra a língua não ficar sambando pra lá e pra cá. E ela não acontece isso, tá? Ela não é atachada na lateral. É só lá na frente, ó. Por isso que é importante ter os dois passadores. O colar dele, olha só. É uma peça que já vem direto no cabedal. A gente viu lá fabricar. E você pode... Eu não gosto de usar tênis sem meia, tá? Mas você pode usar o tênis sem meia tranquilamente que não vai te machucar. É o mesmo material que tá aqui no colar. Também tá aqui na pontinha da lingueta. Tem a alça pra ajudar no calço. E a parte de dentro, ó. Ainda tem essa espuminha aqui. Você consegue ver? Essa espuminha aqui no calcanhar. Que pra poder ajudar, dá mais um conforto ainda. É... Pra onde você olha, é conforto. Ele nem parece que é um tênis de performance. Tão confortável que é. Agora vem os detalhes bem importantes que todo mundo quer saber, né? A entressola dele, ela tem algumas camadas. Lá na fábrica a gente viu. Eu mostrei no vídeo aqui anterior. E eu vou explicar agora melhor pra vocês. Ele tem uma entressola interna. Aqui nessa mesma posição aqui. Só que na parte de dentro do calçado. Que é uma fusão da tecnologia Eleva, que é o EVA da Olímpicos, com grafeno. Então ele tem grafeno não só na placa. Também na entressola do calçado. Leva grafeno, uma pequena quantidade de grafeno. Pra dar mais conforto e propulsão ainda. Tem a placa. Aqui no meio a placa é interiça por todo o calçado daquele formato colher. A placa, ela tem 1.8 milímetros de espessura. E ela dá mais propulsão e retorno de energia. No vídeo também eu mostro como é que funciona a placa. Vou mostrar a placa também pra vocês aqui poderem ver. Olha só a placa aí que eu tô falando. Pra entender direitinho. A composição do calçado. E logo em seguida, vem então essa entressola de fora aqui que vocês estão vendo. Que é o formato de canoa do tênis. Que você coloca na parte... Faz tipo um sanduíche. É toda essa parte de fora. Ela pega ali da ponta do tênis aqui na frente. Ela vai por toda a extensão do calçado até aqui. E faz tipo a canoazinha. Onde você coloca a entressola interna. E também a placa. Pra poder fechar o calçado. Essa entressola. Que eles chamam de Eleva. Que é um EVA super tecnológico da Olímpicos. Tá vendo só? O Eleva. E aqui ele vem ó. Propulsão. Alta performance. E 8 milímetros de drop. Todos os três modelos da Olímpicos. Inclusive tem 8 milímetros de drop. Passando pra parte de baixo do tênis. Ele tem... Olha só. Essa parte preta aqui. A borracha. Tá? Também tem grafeno aqui nessa borracha. É grafeno pra todos os lados. Aqui embaixo. Vaza o EVA. O Eleva. E aqui também tem borracha. Em pontos importantes. Na parte de trás do calçado. Olha só. Tá bem usado. Zero ponto de... O tênis foi mais desgraçado em algum ponto ou outro. Não tá vendo isso, né? Aqui. É a borracha gripper. Que é antiderrapante. Que tem grafeno também. Então é o que eu acabei de dizer pra vocês. É um tênis super confortável. E super seguro. Olha só. Essa... As passadas dele por baixo. Tudo feito de acordo pra estudar uma aerodinâmica melhor. E um tênis super bem construído. Ah, faltou falar aqui também, ó. Olha só o cadarço. Os passadores do cadarço. Tem um reforço aqui, ó. Pra poder manter a integridade dele. Cara, tudo que você olha do tênis, ele tem detalhe. O tênis foi super bem construído. Olha só. É uma obra-prima realmente que a Olympus desenvolveu. Pra gente poder correr e buscar os nossos melhores tempos. Tá aí então. Todos os detalhes. Você viu de pertinho. O Olympus corre grafeno. Bacana demais, né? Volta daí. Bem, viram só? Eu fiz um vídeo recente aqui no canal mostrando a nossa viagem lá pra Parobé. Aliás, um abraço a todo mundo da turma da Olympus, da fábrica. Tem muita gente que a gente participou lá dos eventos. Parabéns a todo mundo, todos os produtos, hein? Então nós vimos lá, fizemos um vídeo mostrando detalhes da fábrica. Alguns trechinhos dos três modelos. Do Corre 2, do Corre Vento e do Corre Grafeno. Os próximos modelos em breve serão lançados. E falei um pouquinho também do Corre Grafeno. Então se você já assistiu esse vídeo, já sabe um pouquinho das minhas primeiras impressões. Se você não assistiu, acaba aqui e assiste depois lá pra poder conhecer um pouco mais como é uma fábrica de tênis. Que é o sonho de todo corredor conhecer uma fábrica, né? Vamos lá então falar sobre o Corre Grafeno. Primeira coisa. O meu é o mais bonito de todos. Mas ele tem três cores e o lançamento é limitado. Coloca na tela aí. São três cores. Cinza com branco, que é o que a maioria lá da visita recebeu. O preto com vermelho, que é novidade. Acho que ninguém tem dele ainda. E o meu, que é esse que vocês estão vendo aqui, que é o mais bonito de todos. Concorda comigo? Coloca nos comentários aí. O laranja com amarelo. Que da turma que foi lá na visita, eu fui o único a receber. Todo mundo ficou chateado. Lindo, confortável, bem construído. Esqueça tudo que você já ouviu falar até hoje sobre Olímpicos. Tênis de corrida da Olímpicos. Esquece. É uma outra marca. É um outro movimento. É um... Esquece. Sério. Esquece tudo que você já viu e ouviu falar de Olímpicos até hoje. A partir desses três lançamentos, é uma nova empresa. É um novo material. É um novo desenvolvimento. É um novo tudo. É um novo tênis. Acredite. Agora você vai me perguntar. Pô, senhor. Por que o Grafeno? Tem tanto material aí? Carbono. Nylon. Fibra de vidro. Já testei, inclusive, tênis com todos esses tipos de material. Polipropileno. Nylon. Fibra de vidro. Carbono. E agora, o Grafeno. É muito simples. Primeira coisa. É uma matéria-prima revolucionária. Leve. Flexível. Mais durável, inclusive, do que o aço. Você acredita nisso? E o detalhe mais importante. O Grafeno, a gente tem ele em abundância aqui no Brasil. Inclusive, na fábrica, nós tivemos uma palestra sobre o Grafeno. Pegamos ele na mão ali. Foi muito interessante. E é por isso que é o Grafeno. Nós temos em abundância aqui no Brasil. O que permite trazer o preço do calçado para um pouco para a nossa realidade e ele concorrer com os tênis importados. O Corre Grafeno é um modelo com placa hoje, de propulsão, um dos modelos mais baratos no Brasil, comparado com todos os seus concorrentes. Pode apostar. Além de manter a pegada da Olímpicos, que é uma marca nacional e ela mantém tudo do tênis, tudo. Desde a matéria-prima até o desenvolvimento do produto final 100% nacional, feito por brasileiros, para brasileiros e até estrangeiros, por que não? E assim ela consegue com o Grafeno. Desde que eu peguei ele na fábrica, eu fiz vários testes com ele. Corri médias distâncias, longas distâncias, treinos de tiro, treinos de velocidade média, treino normal de rodagem. E o que eu posso dizer para vocês é sensacional. O tênis é sensacional. Não é... Eu não estou falando aqui porque é poder ajudar a marca. A marca não pagou a gente para poder falar isso, não. Realmente o produto é sensacional. Um detalhe que me chama muito a atenção, principalmente desse modelo de placa aqui, é que... Já aconteceu isso com alguns modelos comigo. Eu testei vários tênis com placa de carbono. Alguns modelos dava aquela estilingada ali no tendão de Aquiles. Ficava com o tendão de Aquiles doendo. Não senti em nenhum momento esse tipo de incômodo com esse modelo aqui. Ele não fica te estilingando. A placa funciona na medida certa, na hora certa. Mas e o funcionamento da placa? Você começou a explicar, então agora fala de uma vez, né? É claro que ele é um tênis de performance. E assim como outros modelos de placa, a placa de grafeno também vai funcionar melhor à medida que você correr mais rápido, é claro. E aí, quanto mais rápido você correr, mais a placa vai te impulsionar, vai te entregar cada vez mais velocidade. Você vai correr cada vez mais rápido. Porém, vou contar a minha experiência para vocês durante os testes. Como eu disse, eu fiz testes correndo rápido, correndo devagar, fazendo aquele trotezinho, aquele passeio. E comigo foi assim. Começava a aquecer. Estava correndo ali às 5h50, às 5h40, passeando na hora de Copacabana. É o que eu achava que estava. Olhava no relógio, estava ali 5h20, 5h10. E você não percebia. Por quê? O tendo vai te empurrando, vai te impulsionando à medida que você vai correndo. E você não vai nem sentindo. Quando você olha no relógio, está mais baixo do que você imagina. E aí, se você der 3 passos, 3 passadas, está correndo já às 5h20. Aumentar um pouquinho a passada, já vai para 4h30, 4h20, assim ó. 3 passadas que você dá. É impressionante a velocidade que ele te empurra. A impulsão que ele te dá quando você dá uma mecânica melhor. Quando você aumenta a sua velocidade, ele vai te passando. Vamos, bora, bora, bora. E você acelera cada vez mais. Claro que é a função óbvia da placa. Nesse caso aqui, o grafeno. Que não deixa nada a desejar ao carbono. Um outro detalhe é que, quanto mais rápido você corre, ele não perde a estabilidade. Como acontece em alguns modelos com placa concorrentes. Inclusive, tem muita gente reclamando disso em alguns modelos de estabilidade. Esse tênis aqui é muito estável. A base é larga. A placa é bem construída. O tênis realmente é um tênis super bem construído. E você não vai ter problema com a estabilidade com ele. Pode apostar. Inclusive, como eu estou treinando com ele lá no Rio faz um tempinho, vários amigos pediram para ver, pediram para calçar, pediram para pegar na mão. E falaram, a primeira pergunta era, sempre assim, tem certeza que é um Olímpicos? É sério? As pessoas ficaram impressionadas. Calça, sente ele no pé. E realmente, a primeira impressão quando você calça, para quem não conhece a marca, quem não foi lá na fábrica como a gente foi, vai ficar assustado e falar assim, realmente, é um Olímpicos? Tem certeza? É a primeira pergunta que muitos de vocês vão fazer ao calçar e dar as primeiras passadas com esses tempos. E claro, dá um orgulho danado a gente ver que nós, brasileiros, também temos capacidade de desenvolver produto de ponta como esse cara aqui. Realmente, é algo extraordinário. Então, Silvio, quer dizer que a Olímpicos está desenvolvendo um tênis para popularizar a placa e quer dizer que todo mundo pode comprar esse tênis aqui? Não. Não é para todo mundo. Por quê? É um tênis para performance. Então, se você começou a correr agora, se você está voltando de lesão, dá uma segurada. Esse tênis aqui ainda não é para você. Para você vai ser o Corre 2, que é um modelo que vamos falar em breve para vocês aqui, que é um outro modelo da Olímpicos, já para amortecimento, para você poder fazer longas provas, provas médias e para todo tipo de corredor. Esse cara aqui é para quem está buscando algo a mais, para quem busca performance, para quem já sabe correr, para quem quer um tênis com placa. Pode ser para todo mundo que quer ter o seu primeiro tênis de placa e está buscando isso. Está aqui uma excelente opção. E ponto negativo, não tem não? Tem. Eu vou até falar com o pessoal já. O cadarço ficou um pouco curto. Por quê? Eu uso aqui o último furo e ele ficou um pouco curto. Já até falei com o pessoal lá. Fora isso, não tenho o que reclamar. Muito estável. Um tênis que você corre com ele. Corri com ele várias vezes na orla, com areia. Ele não escorrega. Ele fixa bem no pé, ele te impulsiona. É um tênis muito completo e confortável. E detalhe, a venda dele é exclusiva por enquanto no site do Olímpicos. O link está aqui na descrição do vídeo. A partir de hoje está saindo esse vídeo, no sábado. Então, hoje, amanhã e segunda-feira, exclusivamente no site do Olímpicos. E logo depois que você estiver assistindo esse vídeo mais para frente, aí vai ter nas lojas parceiras também. O link está aqui na descrição. Mas, ó, compra rápido porque a edição é limitada e vai acabar. Porque o preço dele, R$ 6,99,99, é o modelo com placa de propulsão mais barato no Brasil nesse momento. Vai acabar? Com toda a certeza. Eu falei com o pessoal da fábrica para poder dobrar a produção. Mas, mesmo se dobrar, vai acabar rápido. Duvida? Eu tenho certeza disso. E você, o que achou do corre-grafeno? Coloca nos comentários aqui, vamos bater um papo sobre ele. Se tiver mais alguma dúvida, coloca nos comentários também que eu te respondo. A gente vai bater nesse papo para você poder conhecer um pouco mais sobre esse grande lançamento da Olímpicos. Que é o Olímpicos Corre-grafeno. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Compartilhe com o amigo, amigo que está querendo um tênis com placa. Quer um tênis com algo a mais. Já chegou naquele momento e falou assim, eu preciso de um tênis para buscar aquele tempinho que falta. Eu quero um tênis com propulsão. Eu quero o meu primeiro tênis com placa. Excelente opção. O Olímpicos Corre-grafeno. Compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, nas assessorias, nos grupos do Telegram. Para todo mundo poder conhecer. E quem sabe não ser aí a opção que faltava para uma pessoa que você conhece. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse em primeira mão para vocês. Estou gravando aqui no quarto do hotel para vocês poderem ter esses detalhes todos em primeira mão. E saber tudo do mundo de corrida. Nós fomos buscar o tênis lá na fábrica. E agora para vocês aqui todos os detalhes técnicos, onde comprar e tudo mais. Ao se inscrever no nosso canal, marca os sinos de notificação como esse, por exemplo. Está saindo hoje no sábado. Você é notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas minhas sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa Aquela Metragem sempre com K. Usa a nossa hashtag. Programa Aquela Metragem tudo junto. Comprou o tênis a partir do nosso review? Ficou interessado? Já tem ele, inclusive? Posta uma foto com ele. Marca a nossa hashtag. Para a gente dar aquele joinha bacana, aquela incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.